Oi gente, eu e a Filomena estamos aqui para apresentar o novo creme de amendoim, amendo creme. Amendo creme tem novo delicioso sabor, né Filomena? O novo amendo creme é pra passar no pão, pra comer no café, no lanche, na escola. Agora Filomena, fala pro pessoal comprar o novo amendo creme. Fala Filomena, fala! Girafa não fala! Novo amendo creme no pão, saudável, nutritivo, delicioso.